Galera, eu sempre digo que o técnico tem que ter equipamentos de boa qualidade Principalmente uma das principais ferramentas de um técnico de smartphone Que é a fonte de bancada Eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo A má qualidade da tensão fornecida pela fonte de bancada Como por exemplo aquela fonte da Yashun PS1502DD+. E eu estou aqui com o meu osciloscópio ligado E como você pode ver, esse traço aqui da linha amarela Corresponde ao canal 1 do osciloscópio Que eu estou ligando ele em uma dessas fontes de bancada E quando eu ligar a fonte de bancada Você vai ver se essa fonte fornece uma tensão estabilizada para alimentar o smartphone E aí a gente vai analisar essa tensão fornecida por ela com o osciloscópio E vamos ver se tem qualidade ou não Então, como eu falei, o osciloscópio já está ligado na fonte de bancada E eu vou apenas pressionar o botão power dela Pressionando o botão power Viram aí pessoal? Eu vou congelar a forma de onda aqui no osciloscópio Para a gente analisar melhor E percebam pessoal Esse traço aqui era quando minha fonte estava desligada Quando eu liguei ela Ela deu um pico de tensão aqui Subiu, caiu novamente E subiu novamente para a tensão que ela vai fornecer Que no caso aqui é 3.7 volts Que é esse traço aqui que passa direto Só que antes dela se estabilizar aqui nesse traço Olha o tamanho do pico de tensão que subiu aqui Até em cima Esse pico de tensão aqui é chamado de spike A gente vai medir quantos volts deu aqui esse pico de tensão Então vamos habilitar a função cursores do osciloscópio Colocar aqui na amplitude Então como a gente pode ver aqui O osciloscópio mediu 3.8 volts A fonte está setada lá 3.7 E ele mediu uma tensão de 3.8 Então a gente vai girar aqui o nosso cursor Até aqui o pico de tensão que deu Subindo o traço pessoal Olha Então eu estou com o meu traço já do cursor Já em cima do pico de tensão E percebam pessoal aqui olha Que uma tensão de 3.7 volts Que eu setei na fonte Por alguns milésimos de segundo Ela se tornou 5.2 volts Ou seja Essa fonte que a gente está testando aqui É uma fonte de péssima qualidade Por que? Se esse pico aqui Demorasse um pouco mais Para voltar ao normal Ele poderia queimar o smartphone Que você está testando Ou qualquer aparelho que você estiver testando Porque a diferença é muito Muito grande mesmo Então virou aí pessoal A importância de ter uma fonte de bancada De boa qualidade Eu vou testar agora Fazer esse mesmo teste Uma fonte de bancada da Ikari Que eu considero ela Uma fonte de boa qualidade Eu vou colocar ela em 3.7 volts E vou ligar ela E vamos ver se ela vai dar Esse mesmo pico que deu aqui Nessa fonte aqui Então aqui pessoal Eu já coloquei a minha fonte de bancada Ikari conectada nas pontas do osciloscópio E eu vou fazer o mesmo teste Para a gente ver A diferença da qualidade Dessa fonte Em relação àquelas fontes da Iashun Que eu falei no início Então Ligando a fonte de bancada da Ikari Perceberam aí pessoal Que ela subiu Imediatamente E se estabilizou na tensão Fornecida na saída da fonte Ou seja Essa fonte da Ikari É uma fonte de boa qualidade Agora essas fontes aí Da Iashun É uma fonte que dá para você iniciar Caso você não tenha uma grana Para você trabalhar Mas na hora que você conseguir Uma grana melhor Você compre logo Uma fonte de melhor qualidade Então Espero que você tenha gostado Dessa análise aí Dessas fontes pessoal Compartilhe o vídeo E até mais Tchau, tchau